E o São Paulo, que não vence fora de casa, ontem perdeu de novo. Temos aí as imagens, né? O São Paulo até saiu na frente com um gol de Caleri, batendo o pênalti, mas depois com Bustos e René fazendo aí um golaço. A equipe do Inter, que também não vinha de vitórias, as sete rodadas conseguiu uma expressiva vitória. Mas o São Paulo estava mais preocupado, será, com o jogo de ontem, do Brasileirão? Aliás, fortes chuvas, gramado pesado também, mas focado já pensando na decisão na Copa do Brasil, que começa neste domingo, no primeiro jogo do São Paulo contra a equipe do Flamengo. Aliás, o Dorival falou se está preocupado com essa derrota do São Paulo aí, de não conseguir ganhar jogos fora de casa, mas falou também sobre o jogo de domingo, a preocupação, vamos ver. Não, preocupado pelo resultado de hoje, mas não preocupado pela sequência. Não preocupado pelos seis, sete jogos que nós tivemos anteriormente. Até porque foram jogos dentro de competições onde nós estávamos decidindo toda semana. Seria impossível nós cobrarmos alguma coisa além daquilo que foi alcançado. Sendo que, dessas derrotas, nós tivemos vários jogos em que nós prevalecemos sobre os nossos adversários. Os resultados não aconteceram por N fatos, mas não foram jogos ruins, horríveis. Foram jogos equilibrados, jogos onde a equipe esteve organizada. Teremos uma decisão no domingo, como o Flamengo, que talvez também não tenha sido feliz no dia de hoje, mas não quer dizer nada. O jogo do domingo é um outro momento, uma outra característica. Eu tenho certeza que tanto os jogadores do São Paulo quanto do Flamengo estão esperando como ninguém por esse momento. Teremos aí dois grandes jogos, duas grandes equipes do futebol brasileiro. E, sinceramente, o passado para mim em relação a esse pequeno histórico não tem problema nenhum para o jogo dessa semana. O que nós teremos aqui está muito focado, muito determinado e pronto para dois jogos importantíssimos na história do clube e de cada um de nós que aqui estamos.